Eu e o Johnny AP vamos fazer um server de minecraft, vamos construir castelos. Johnny! O Johnny vai fazer umas pistas de corrida no minecraft lá com os carrinhos aqui. Os carrinhos de madeirinha. Desde já agradeço as visualizações e tenham bons jogos! Sabe por que eu sou um cara feliz? Porque eu tenho bons jogos. GTs Trolls. Bons jogos. Bons jogos. Você está invisível. Não sai. Boa, eu fode. Fumaceira. Tô louco, bicho. FUMho. Táis imitaão. Eu vou ficar diante. Já custa. Ah, pode. Estáando...